Porquê, Messie, o Mangele é o Azul? Porquê, Messie, o Mangele é o Azul? Mangele é o Larbolê, Mangele é o Larbolê, Mangele é o Si, de Petite é o Azul? Mangele é o Si, de Petite é o Azul? Mangele é o Larbolê, Mangele é o Larbolê, Mangele é o jour de Wui, Mangele é o Tucano. Mangele é o Tucano. Mangele é o Tucano. Le flair, les animaux Travou de nos mundiaux 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 Obrigado.